Bom, isso aqui é um fiddle. Aí você me perguntará, mas isso não é um violino? Sim, isso também é um violino. Ou seja, fiddle e violino é a mesma coisa, é o mesmo instrumento. A diferença é a abordagem que você faz do instrumento. O instrumento é exatamente o mesmo, embora você possa ter uns com um timbre mais assim, outros com um timbre mais assado, mas é o mesmo instrumento. E é o nome que se dá ao violino no contexto folk, no contexto da música irlandesa, que é uma das maiores vertentes. Assim como você tem um country americano, você tem aqueles violinistas de country. E uma session é uma reunião, que normalmente acontece em pubs. Beer.